Os sorridentes, o torcedor também, afinal era o reencontro com a Série A. Mas foi só o Curitiba dar o pontapé inicial para termos uma substituição de expressões. Saíram os sorrisos e entraram os olhares apreensivos. Isso porque com três minutinhos só, o Rafael Lucas fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro 2015. 1 a 0 para o Curitiba. Olha o toque para o gol, Danilo! Salva! Gol do Curitiba! Aplausos. Só aos 10 minutos, quando o Roger chutou e Bruno defendeu, o goleiro ficou brabo com a marcação. Em seguida, o Camilo chutou, Bruno defendeu e de novo ficou brabo. Até que aos 29 minutos, ele e Carlos arriscou. A bola fez a curva e Bruno aceitou. Agora foi o treinador, Marquinhos Santos, que ficou brabo. No segundo tempo, Curitiba até veio para cima. Pedro Ken chutou e levou perigo. Mas aí o torcedor teve fé. O Ananias rezou, o Danilo também e o Roger agradeceu. Não só o Papai do Céu, mas também o Negueba, que perdeu a bola no campo ofensivo e armou o contra-ataque. Ananias cruzou e Roger fez o gol da virada. Aplausos. Mais uma substituição de expressões. Os olhares apreensivos voltaram para o banco e quem entrou foi a alegria. No ano passado, a Chapecoense esperou sete rodadas para ter a primeira vitória no campeonato. Agora bastaram 90 minutos. O reencontro com a Série A foi disputado brigado, mas digno de aplausos para a Chapecoense. E muita alegria. Chapecoense saiu atrás, olha gente, olha aí, gol do time do Curitiba logo no comecinho da partida. Com um detalhe, muita gente ficou na dúvida de impedimento e tal, mas o Gil lá no outro lado dava condições para o atacante do Curitiba, então, neste lance aí. Duvidoso para muitos, mas a imagem acaba mostrando direitinho para a gente o que aconteceu na Chapecoense e vacilou na marcação. Não pode deixar jogador ficar de frente com o goleiro, livre de marcação de forma alguma. Então, vacilou o sistema defensivo da Chapecoense. Depois do empate, Eli, o Eli Carlos, de fora da área, contou com a ajudinha do Bruno, tudo bem, vale também a bola que coenganou o goleirão e foi para o fundo da rede. Eli Carlos deixando tudo igual na Arena Condá, isso tudo ainda no primeiro tempo, tá? E aí a comemoração do Eli Carlos, né? O volante, tem moral com o técnico da Chapecoense. O time do Curitiba no segundo tempo mandou essa aí no travessão, ficou todo mundo arrepiado na Arena Condá, mas o importante que não entrou, bateu no travessão e acabou saindo. Mas e agora, presta atenção, roubada de bola de quem? Bruno Silva. Tinha acabado de entrar no jogo, fez o passe para o Gil, esse rapaz corre muito, tá jogando um bolão, caiu direitinho no time da Chapecoense. Corta para dentro, passa para ele, Ananias, e aí serve para ele, Roger. Roger, o atacante artilheiro da Chapecoense, artilheiro do Verdão, no Campeonato Catarinense, já logo na primeira rodada do Campeonato Catarinense, em outros ângulos para você conferir com a gente o gol da Chapecoense, a virada 2x1 para cima do Curitiba aqui, beleza? Até São Paulo.